Se tamo junto esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Só vou te falar, não adianta parceiro, não vai saber improvisar Aí parceiro, essa é a ação, tá com feijão no dente pra atrasar Que acha que é ostentação, mas não dá parceiro, não vai dar pra tu Infelizmente eu rebatei a 9 do aço, bagulho é doido que o gol manda perder a tia Infelizmente parceiro, a resposta aqui é do dia a dia, meu irmão Você tá de vacilação, parceiro tá dando papo de vacilão Aí parceiro, improviso, você é mais feio que o parceiro do Flamengo Mas o que foi do Menor, essa é a parada Infelizmente meu parceiro, tu não vai e ganha nada Menor, olha só, essa é a parada Tu é fraco pra caralho, no freestyle, não manda nada Dá um sorriso pro Flamengo Tirei tudo de respeito, eu não se peguei Que que é isso, Menor? Tu é fei narigudo Tu é chato pra caralho, na moral Eu preferia mesmo era ter nascido o mundo do que te escutar Se ligando pra ver o que eu vou ter que te falar Porque pra ver é sério eu vou ter que te gastar Você tá ligado mal do que eu cheguei pra improvisar Ah, ah, caiu me antes, eu nem queria rimar Botaram o meu nome, então eu cheguei pra gastar Sabe por que mano, olha só que eu sou homem Mas como ele é lobinho, ele é lobo chome Não é visão, namorão Por isso que eu brinco aqui nesse instrumental Eu sei que eu sou famosinho E não gosto pra mamar meu pão Talvez eu só faz fama dentro da zorra total Aí menor, contigo estou mundo caô Se ligando é bagulho que mano improvisou É feio pra caralho, olha só tô infeliz Não é que o ponte trinta da onda nesse nariz É legal, eu faço a bola e vou rimando Não é ligado, meu parceiro Que eu cheguei no trem na gala Que bagulho é muito sério, bagulho é muito louco Eu tô cansado, muito bem que eu rimo de novo Mais 45 segundos, o que vocês querem ver Vem, DJ Aqui para o menor O lobinho tá no fim, tá doido pra dar Eu sou fã, meu gurubus Adalado, sou igual a pique e a viadu Não gostou de mim, vai só amar o pão O negão sem tente ganhou do marido O negão sem tente ganhou do marido O negão sem tente ganhou do marido Flamengo Nó, fã, fã, fã Suave. 45 segundos. Eu não sou lobichome, você é a sequela. É a primeira evolução. Lobichome e Baguela. Tá entendendo? Você tá ligado com você? Aí, parceiro, o fistali prevaleceu. O sedente subiu e no cu apareceu. Meu filho é muito doido. Tu tá fudido. Infelizmente, meu parceiro, tu é tabarico. Tu veio de vacilação do bang. Olha só, parceiro. Infelizmente, o fistali é verdadeiro. Acabou o beat no bagulho? Não, não. Você tá ficando aí, tá ficando? Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Vem que vem, vem que vem, vem que vem, só, só, só. Bagulho é louco, menor, eu tô tranquilo. Bagulho é muito sério, na moral, eu sou o mestre da improvisação. Aí, parceiro, é ação. Sua rima é mais feia do que pegar pó de sorvete e achar tesão. Bagulho é muito sério, eu sou muito louco. Infelizmente, meu parceiro, tu passasse o pouco. Você, eu trouxe a tua sorte, eu trouxe dia. Infelizmente, parceiro, você cai na vida, você tratou pra caralho. Eu não peço no improvisado, tá ligado, meu parceiro, eu te deixo até cabisbaixo. Porque você é fraco, não sabe improvisar. Puxa pra pederastia, pra tentar poder me ganhar. Tem, 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 tem. MC Léo. MC Pelé. Barulho, quem gostou da rima e do freestyle do MC Léo? Agora faz barulho, quem gostou da rima e do freestyle do MC Pelé? Barulho. Barulho. MC Pelé. Barulho. Barulho. MC Léo. Barulho. Barulho. Não, vamos fechar agora, não. Barulho. Só levanta a mão, Léo. Só levanta a mão, Léo. Quem gostou da rima, quem vota pra um, não vota pra outro. Tu, 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 tu. Uhu. Só levanta a mão, Pelé, agora, quem gostou da rima do MC Pelé. Teste, Ré. Alguma dúvida? Teste, Ré. Teste, Ré. Teste, Ré. Míri, não. Teste, Ré. Teste, Ré. Teste, Ré. Teste, Ré. Teste, Ré. Barulho, quem gostou da terceira rima. Teste, Ré. Teste, Ré. Quarto minuto e meio, aqui, terminou o começo. Teste, Ré. O MC Naringu não tá te ganhando. Infelizmente, meu parceiro aqui não dá pra tu. U, U, eu não tô provando quem que tá ganhando, só que aqui não tá rimando. Menor, olha só, não como o ombro, mas U, não termina com o ombro. Essa é a parada. O MC Nome e o ombro de boca fechada. O bravo não tem o ombro. Quem ganhou? Eu ganhei o meu, o pato você não ganhou. Se o cara tá bagulando, o cara vai te ensalar. Moleque, eu não sei o que eu vou te ensalar. U, 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 tá prima que tanto tempo que eu tô sem filha. Se derrotado, eu vou te gastar. Tá frito demais, eu sou sagaz. Porra, nem quero rimar mais. De volta pro futuro, em alta velocidade. Vem de vingança. Só pros covardes, covardes você é. É na moral. Infelizmente, puxa pra prima, né? No atual, bebe mental. Bagulho é muito sério, na moral, tu se fudeu. Sua brima não sente mais nada, porque geral já meteu. Eu sou o Peleto, a ex-igual Johnny da Cornelar. Me deu o pé, pegou a visada. No sapatinho, me deu o pé. E deu pra mim. Vocês me diram o terceiro round de julgamento com vocês. Eu quero barulho para quem gostou mais da rima do MC Leão. Barulho para o MC Pelé. Mais uma vez, barulho daqueles que gostaram mais da rima do MC Pelé. Barulho para o MC Leão. MC Pelé classificado para a próxima fase. Barulho para o MC Pelé.